Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Eder Diego e nós falaremos aqui de alguns assuntos que são muito abordados em provas de geografia. E o objetivo de fazer este vídeo é justamente atender aos alunos que estão assistindo em casa por conta do problema que há no Brasil hoje, 2020, março. Nós estamos vivendo a crise do tal coronavírus e assim por diante. Então, houve suspensão de aulas, suspensão de bibliotecas e assim por diante. De maneira, portanto, que eu pensei em fazer alguns vídeos que tratam de assuntos de geografia que sempre são abordados nas nossas provas, enfim, ok? Este vídeo é o primeiro desta série e nós falaremos aqui sobre demografia brasileira, tudo bem? Então, vamos falar sobre população do Brasil, que é outro nome que nós podemos dar a tal da demografia, enfim. Notem vocês. Demo, demos, não é o demônio, não é isso? No caso aí, demo é povo, grafia, descrição. A descrição da população. Quando nós estudamos a população, existem vários modos de nós abordarmos o conteúdo população. Porém, nós podemos pensar duas coisas importantes aqui em relação à população. O seu crescimento, como é que se dá o crescimento demográfico e também a sua distribuição. Como é que a população se distribui no mundo e assim por diante, ok? Ou no caso aqui, como falaremos, repito, demografia BR, vamos falar do crescimento da população brasileira em boa parte, ok? Pessoal, quando nós pensamos na população do Brasil, o Brasil tem hoje, o Brasil tem hoje a sexta maior população do mundo. O Brasil tem a sexta maior população mundial. Agora, este assunto é muito importante e eu tenho apostado neste assunto em ser abordado nas nossas provas as mais diversas possíveis. Seja provas ligadas ao Enem, a FUVEST, aos vestibulares de maneira geral e também as provas pensando o conteúdo das provas militares. A ESA, o SPSEX ou mesmo o Barro Branco, ok? Também a prova de soldado, ok? Ou seja, o conteúdo, apesar de ser abordado de maneira diferente de uma prova para a outra, é o conteúdo essencial que eu vou tentar trabalhar com vocês aqui. No caso, nós somos a sexta maior população do mundo hoje. Somos esta sexta maior população do mundo e ficamos atrás, a partir do ano de 2019, ou seja, no ano passado, ficamos atrás do Paquistão. Então, aqui nós temos um assunto importante de atualidades, um assunto importante de demografia, que é o fato da população brasileira ser hoje a sexta maior do mundo atrás do Paquistão, que no ano de 2019, segundo os dados do Banco Mundial, o Paquistão passa a ser a quinta maior população do mundo com uma demografia de 219 milhões de pessoas. Enquanto que a população brasileira, sexta maior do mundo, estimadas com 211 milhões de pessoas no mundo. Então, há uma diferença, portanto, aqui entre a população do Brasil e a população do Paquistão, conforme podemos observar. Durante décadas, o Brasil ocupou a posição de ser a quinta maior população do mundo, porém, nós temos que o Paquistão passa a população brasileira no ano passado, o Paquistão é um país no Oriente Médio, ou na região sul-deste da Ásia, melhor dizendo, na região da Ásia Central, está o Paquistão, enfim, na fronteira com a Índia, por exemplo. Ok? Este país aqui, então, passa a população brasileira e isso já era esperado por um motivo muito especial, que é o seguinte, a fecundidade. A fecundidade nada mais é do que o número de filhos que as mulheres têm. Enquanto no Brasil as mulheres têm em torno de 1,7 filhos, então a taxa de fecundidade brasileira é de 1,7, a taxa de fecundidade da mulher paquistanesa é de 3,4. Ou seja, a população brasileira tem menos filhos, ou melhor ainda, tem a metade do número de filhos que tem a mulher no Paquistão. Diante deste cenário, já era esperado, portanto, que no Brasil a população fosse ultrapassada pela população paquistanesa, enfim, ok? Então, esse dado é importante. As mulheres no Brasil têm menos filhos, por vários fatores, se comparada com a mulher paquistanesa, e aqui explica-se em boa parte porque o Brasil deixa de ser a quinta maior população do mundo e passa a ser a sexta maior população do mundo, pensando-se aí na questão do crescimento populacional brasileiro. Ele continua acontecendo, mas o crescimento populacional brasileiro é menor do que já foi em décadas passadas. Vamos observar isso rapidamente aqui e, além disso, o crescimento populacional no Paquistão é maior do que o brasileiro, enfim, ok? Tudo bom? Então, vejam só, apagando aqui, sexta maior população do mundo, Brasil, quinta maior população, está aqui, ó, quinta maior do Paquistão e tal, acho que deu para entender. O que justifica isso? A diferente fecundidade, ok? Que é o número de filhos que as mulheres têm em média, ok? Pessoal, então vamos tentar entender por que nós chegamos nessa situação do Brasil deixar de ser a sexta maior população do mundo. Para tanto, a gente pensa nos censos. Censo nada mais é do que um modo que o governo brasileiro desenvolve, bem como os demais países, de contar a população. Os censos brasileiros são decenais, embora o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faça a contagem da população brasileira a cada ano. É uma estimada a cada ano, mas o censo oficial, onde o IBGE se dedica a sair ao campo e contar a população a cada 10 anos. E eu gosto de abordar a partir de 1970. 1980, qual que era a demografia brasileira e como que ela evoluiu até o dia de 2020, ok? Então, aí no ano 2000, no ano de 2010 e hoje estimada a população brasileira, conforme veremos, ok? No seio de 1970, a população brasileira era estimada em 90 milhões de pessoas. Então, em 1990, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Repito, 1970, se eu falei 90, porque eu estou confundindo aqui os milhões de pessoas. Olha só, o número de habitantes em relação à data, ok? Aliás, inclusive, existe lá a música famosa da década de 70, que é aquela que faz referência ao Brasil, campeão mundial do futebol, etc. O tricampeonato, ninguém escolheu essa nação, 90 milhões de ação para frente do Brasil, salva a seleção, etc. Nós temos, então, aqui que o Brasil, em 1970, tinha 90 milhões de pessoas. Se nós considerarmos que o primeiro censo do Brasil é de 1872, em 1872 o Brasil tinha 9 milhões de pessoas. Era Brasil Império ainda, governo Dom Pedro II, pós-Guerra Paraguai, etc. O Brasil, com seu Instituto Histórico e Geográfico, se eu não me engano, faz uma estimativa da população brasileira em 9 milhões de pessoas. Então, em 100 anos, a gente vê que a população brasileira aumenta 10 vezes, não é? De 9 milhões para 90 milhões, é um crescimento bastante considerável, ok? Nos anos 80, nós vamos perceber que a população brasileira vai chegar aos 119 milhões. Então, nós vemos que há um crescimento brasileiro aqui de 29 milhões de habitantes. Aqui, no ano de 1991, a população do Brasil chegou a 146 milhões. No ano de 2000, a população chega, por fim, a 169 milhões. Até que, nos anos 2010, no último censo, o IBGE vai estimar a nossa população em 190 milhões de pessoas, ok? Hoje, portanto, hoje, a estimativa é que a população brasileira, vejam vocês, é de 211 milhões de pessoas, conforme este dado aqui, não do IBGE, este dado aqui, dado do Banco Mundial, ok? A população brasileira, então, dos anos 70 para hoje, tem aumentado bastante. Nós dobramos uma vez a população nesses 50 anos decorridos aqui, ok? Uma coisa importante, o Brasil tem ainda um crescimento econômico, um crescimento demográfico, tudo bem? Vejam só, de 1970 para esta data aqui, a população brasileira cresceu quanto? De 90 para 1980, desculpem, de 90 milhões para 119 milhões, a população cresceu em 29 milhões, tudo bem? Então, em 10 anos, o Brasil cresce, de 70 para 80, cresce 29 milhões de pessoas, ou seja, 30 milhões de pessoas quadras. De 119 milhões para cá, 146 milhões, ou houve um crescimento da população, conforme podemos observar, só que é um crescimento de 27 milhões de pessoas. De 1991 para 2000, a população continua crescendo, só que cresce aqui, ó, quanto? De 146 milhões para 169 milhões, a população cresce 23 milhões de pessoas, ok? Agora, de 1969 para 190 milhões, a população brasileira cresce aí em torno de 21 milhões de habitantes, ok? Esse vermelho, então, retrata o quanto a população tem crescido a cada década. O Brasil cresce, sim, a sua população continua crescendo, mas o que nós podemos observar é A população brasileira tem crescido, mas cada vez menos, ok? E esses dados nos evidenciam bastante isso. Notem vocês, 29 milhões em uma década, 27, 23, 21 milhões, ou seja, desculpem, a população brasileira continua crescendo, só que cresce menos. É como se você ganhasse 10 reais hoje, 5 reais no mês que vem, 2 reais no próximo mês, e assim sucessivamente. Você continua ganhando, eventualmente, dinheiro, porém você está ganhando cada vez menos, enfim, tudo bem? Presunto que tenha dado para entender o que estamos aqui falando sobre o crescimento populacional da nossa população, da nossa sociedade, enfim, tudo bom com isso? Então, isso é importante. As questões podem abordar justamente assim. Ou o Brasil tem um crescimento populacional, ainda que a população cresça menos? Aparentemente é contraditório, só que se nós observarmos nestes dados, nós vamos perceber que isto é um fato importante para entender a população brasileira, e as questões adoram cobrar isso que é aparentemente contraditório, o aluno acaba perdendo questão por uma informação que não é tão difícil assim, ok? Basta ter uma atenção, enfim. Espero que tenha dado para entender. Aliás, aproveitando aqui para pedir para que vocês acompanhem o canal no YouTube, inscrevam aí, aperta o sininho, sininho, e siga lá no Instagram, eu sou o professor Eder Diego, lá o tempo todo faço comentários sobre assuntos de geografia, de atualidades, então dê uma olhada lá, caso queiram, ok? Aliás, caso não queiram, não, vá lá, eu estou intimando, ok? Porque senão o coronavírus vai pegar você, ok? O coronavírus aí é uma crise respiratória que o mundo tem alertado, a Organização das Nações Unidas, através da Organização Mundial da Saúde, vai, na sexta-feira última, determinar que o coronavírus é uma pandemia, né? E no Brasil as coisas estão parando de funcionar, enfim. Muito bom, mas voltemos aqui, nós temos que a população está crescendo, mas cresce cada vez menos, conforme disse. Tudo bem com isso? Vejamos. Por que então que a população cresce menos? A gente pode perceber aqui, ó, a fecundidade da mulher brasileira. Qual que é a fecundidade da mulher? Fecundidade também pode ser compreendida como sendo taxa de fertilidade, ou seja, o número de filhos que as mulheres têm. Quando observamos a fecundidade da mulher brasileira, podemos trabalhar nas seguintes décadas aqui, ó. 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010. A fecundidade da mulher brasileira, então, vai oscilar, conforme podemos observar nos dados aqui, ok? Vejamos. De 1960 pra cá, nós vamos perceber uma queda considerável na taxa de fecundidade das mulheres do Brasil. Notem vocês. Nos anos 60, as mulheres tinham 6,3 filhos, então as mulheres tinham, em média, 6,3 filhos. Nos anos 70, as mulheres têm 5,8 filhos, então há uma queda de meio filhos por mulher, de meio filho por mulher, conforme podemos observar nessa taxa. Depois nós teremos que as mulheres têm 4,4 filhos, é uma queda bastante acentuada dos anos 70 pros anos 80. Nos anos 90, as mulheres têm, em média, 2,8 filhos. Na década de 2000, 2,1 e no último censo de 2010, as mulheres têm 1,8 filhos. Então, nós vamos observar e perceber que as mulheres têm, a cada década, menos filhos, enfim. Hoje, 2020, conforme disse no início, a estimativa é que as mulheres tenham 1,7 filhos. Então, nós podemos observar que há uma significativa queda. Nós temos uma significativa queda na fertilidade ou fecundidade, fertilidade da mulher brasileira, ok? E isso é uma tendência que ocorre não só no Brasil, mas também ocorre em outros países, notadamente na Europa e tal. Essa taxa aqui, 2,1, já volto a ela, mas antes. Percebamos que a população brasileira continua crescendo, mas, ao mesmo tempo, as mulheres têm cada vez menos filhos, conforme podemos observar, tá bom? Agora, no ano 2000, as mulheres têm 2,1. Alguém perguntaria, ué, se as mulheres brasileiras estão cada vez tendo menos filhos, né, eu costumo falar com os alunos, brincar, algumas alunas ficam ofendidas, mas é uma brincadeira. A mulher vai querer ter filho com uns cabra frouxo desse aí no mundo, e uns bundões que existem? É óbvio que não, não é? Então, é óbvio que as mulheres vão para o mercado de trabalho, elas vão estudar, estudam mais que os homens, não é? E assim por diante. E vão tardar, digamos assim, não é? Vão ter filhos cada vez na idade mais adulta, mais velha e, consequentemente, têm uma queda na fertilidade da mulher brasileira, não é? Os cabra frouxo aí, em todos os aspectos possíveis, enfim. Eu falo brincando, embora haja muita verdade nisso, não é isso, minha gente. Bom, mas de qualquer maneira, vejamos, as mulheres têm menos filhos a cada década, não somente por conta dos covardes que existem, homens que não assumem a paternidade, coisa do gênero, mas também por conta de uma série de fatores como a urbanização, as mulheres vão ao mercado de trabalho, e hoje, em boa parte no Brasil, são as principais responsáveis pela renda nos lares, não é isso? As mulheres é o que nós podemos chamar de herói oculto da economia familiar, não é? Veja só que bonito. As mulheres, então, seria o que nós podemos chamar de herói oculto da economia nacional, uma vez que elas são cada vez mais responsáveis aí pela dupla jornada e pela renda em casa e assim por diante, e, consequentemente, têm cada vez menos filhos porque não é fácil conciliar a vida do trabalho e também a vida da família e tal, não é? São vários assuntos que levantariam polêmicas aqui, mas não é o caso. Voltemos ali. 2,1. 2,1. Aqui, nota você, a pergunta, voltando rapidinho. Ah, se as mulheres têm cada vez menos filhos, por que a população não diminui, está crescendo? Primeira coisa importante a observar é, a população continua crescendo, menos. Cresce, mas cresce menos. Outra coisa, no ano 2000, 2,1, a população brasileira chegou no que nós chamamos de taxa de reposição. Então, a taxa de reposição nada mais é do que o número necessário, suficiente, para que a população continue crescendo e se estabilize. Quando nós chegamos em 2,1, significa que a população, se tem 200 milhões, 50 milhões, 70 milhões, 20 milhões, 5 milhões, que seja, se a fecundidade é 2,1, a tendência é que haja uma manutenção do número ali estabelecido, ok? Em milhões de habitantes e tal. Essa é a taxa de reposição. Quando a população está abaixo da taxa de reposição, a tendência é que no longo prazo, dependendo da região, até no curto prazo, a população passa a diminuir, ok? Isso é o primeiro dado importante. A população brasileira não diminuía, porque estávamos com taxa de reposição acima da mínima necessária, ok? Mas a gente vê que ela cresce e cresce menos. Esse é o primeiro fato, para ela não ter crescido, não ter diminuído, aliás, estávamos acima da taxa de reposição. Outra coisa ainda importante. Nós temos um processo de envelhecimento da população brasileira. Tudo bem? Nós temos, então, o processo de envelhecimento da população. A população está crescendo, mas está crescendo menos, por conta de um processo significativo de envelhecimento da nossa população e tal. Acredito que deu para compreender aqui os motivos que fazem a população não diminuir e tal. Pessoal, no mais é isso. Chegamos aqui a um tempo considerável da nossa aula. Os alunos, em parte, preferem aulas mais enxutas e aqui está, né? No mais, respeitem a geografia, inscrevam-se no canal, divulguem o vídeo, e vão lá no Instagram, Professor Eder Diego, Dicas Geografia. Muitos alunos mandam dúvidas e eu respondo o tempo todo. É isso aí. Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.